Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago vocês no vídeo para vocês falarem algumas novidades bem negativas relacionadas ao PS 2022 e outras novidades bem positivas relacionadas ao FIFA 22, então se você curte algum dos dois games ou jogos dois, fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, então lembrando, desde o começo já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados ao PS e FIFA Agora esse mês, cara, já vai começar a soltar muitas coisas oficiais, inclusive o trailer e nós iremos falar sobre ele nesse vídeo, então fica ligado, cara, e vamos sem perder tempo, bora para o vídeo Bom, rapaziada, a princípio vamos falar sobre o PS, porque o PS vamos ser curto e grosso, né, cara, para falar sobre o PS, porque, mano, muitas pessoas estão sentindo falta de conteúdos para o PS 2021 e para o PS 2022 Já está confirmada mais uma DLC que sairá em breve na próxima semana, mas a galera se está querendo novidades relacionadas ao PS 2022 E como vocês sabem, já era para ter saído pelo menos um teaser ou um trailer ou coisa do tipo, levando em consideração a data, o calendário dos anos anteriores A Konami costumava revelar o PS pela metade do mês de junho, hoje é dia 16 e nada aconteceu e nada se mostra que teremos o indicativo de que já nessa ou na próxima semana irá acontecer alguma coisa, né, rapaziada Ao que parece, a Konami não irá falar sobre o PS nos próximos 10 meses, né, cara, mas sim, ao que parece, o planejamento deles está correto, sendo executado de forma correta Porque segundo o Renan Galvani, ele mesmo disse através do seu Twitter, que se a produção do PS não está atrasada, o planejamento da Konami é esse, cara, o planejamento da Konami é esse Não está atrasado, eles não tiveram um imprevisto que irá implicar, irá dificultar o lançamento do jogo Ou irá dificultar em trazer algum conteúdo que eles tinham planejado trazer anteriormente Tudo isso já é uma informação para já tranquilizar os fãs de PS que estavam preocupados com esse sumiço da Konami, né, rapaziada Com essa ausência da Konami, né, e 3, ou em qualquer coisa que se desaproposta sobre o PS Sim, rapaziada, eles estão lá quietinhos, trabalhando dentro do jogo e, ao que parece, tudo está correndo como planejado Agora, eu não sei falar para vocês quando é que eles estão planejando, de fato, soltar o próximo trailer de PS 2022 Mas nós podemos soltar que é logo, né, isso logo deve acontecer e logo deve vir à tona Agora, muito pelo contrário da Konami, a E-Sports está a milhão, cara, a E-Sports está a milhão, está soltando muitas novidades Muitas coisas temos relacionadas ao FIFA de novidades para o FIFA 22, né, rapaziada Vamos falar sobre o novo narrador que foi confirmado Lembrando, não é narrador brasileiro, mas é um narrador de outra linguagem que foi confirmado O dia possível também do trailer de que já está muito próximo, um trailer provável para o FIFA 22 A princípio, vamos falar sobre os novos escaneamentos que ocorreram, sim, do Liverpool, né, rapaziada Como vocês estão vendo na tela, nesses últimos dias, a E-Sports realizou novos escaneamentos dos jogadores do Liverpool Para melhorar ainda mais a qualidade das faces que teremos para a equipe de Liverpool no próximo FIFA 22 Essa equipe que é parceira, anos atrás era parceira do PS, virou a casaca, agora é parceiro do FIFA E sim, promete vir com faces de muita qualidade na próxima versão Isso já é algo bem interessante Fora isso também, né, rapaziada Iremos falar sobre o novo narrador italiano que foi confirmado, chegaram no FIFA 22 O nome dele é Daniele Adani E sim, irá assumir a narração italiana do FIFA Já na próxima versão é confirmado, então isso sim é o que deve acontecer Excelente novidade para quem gosta de jogar com as narrações de outras línguas Terá uma novidade aí também e para o público italiano, né, rapaziada Teremos essa novidade também para eles Lembrando, o Gustavo Villani vai irá prosseguir no FIFA 22 Antes que alguém pergunte, alguém tem essa dúvida, comente aqui nos comentários Gustavo Villani e Cal Ribeiro estão garantidos, né, rapaziada Até porque o FIFA 21 foi a primeira aparição do Gustavo Villani E a galera, tanto o público brasileiro principalmente, assimilou muito bem a aparição do Gustavo Villani Todas as críticas foram muito positivas, né, rapaziada Só elogios, né, rapaziada, pela narração do Gustavo Villani E eu, sinceramente, também curti demais a narração dele E sim, ele está garantidíssimo prosseguindo no FIFA 22 Antes que vocês perguntem, né, rapaziada Fora isso também, também teremos nos próximos dias Já o trailer do FIFA 22, isso nós podemos dar como certo Por quê? Porque como vocês se recordam, no último ano Tivemos o FIFA 21 sendo anunciado junto com o Mayden NFL 2021, né, rapaziada Você sabe muito bem que isso aconteceu no ano passado Os dois jogos, inclusive, saíram no mesmo dia O trailer, um teaser para ambos os jogos Inclusive, não saiu no mesmo dia, mas foi o mesmo, né, rapaziada Eles soltaram o teaser misturando os dois jogos Inclusive, no site oficial da EA Sports Vocês entravam lá pra conferir as informações do FIFA, o do Mayden E os dois estavam localizados na mesma página Tava tudo junto, né, rapaziada E o que que indica, Manoelba, que teremos um trailer do FIFA nos próximos dias? Porque a EA Sports confirmou hoje que amanhã, dia 17 de junho Teremos, sim, oficialmente, o primeiro trailer de Mayden 2022 sendo disponibilizado, né, rapaziada Então, sim, isso é confirmado Vocês estão vendo aí o tweet aí na tela, né, galera Inclusive, foi o próprio Twitter do Mayden NFL, né, rapaziada Confirmou que no dia 17 de junho teremos, sim, às 10 horas da manhã Pelo menos no horário local deles A disponibilização desse trailer do Mayden 22 Então, sim, no ano passado, todos os anos, eles são anunciados juntamente E amanhã já sairá o trailer oficial do Mayden Tudo indica, sim, também que o FIFA 22 é o próximo E deve, sim, sair já nos próximos dias, rapaziada Já é claro o certo Então, ainda esse mês, já é pra vocês que nos próximos dias É, vamos dizer que daqui a alguns dias Daqui a uma semana ou duas Teremos, sim, talvez, a disponibilização do teaser oficial do FIFA 22 Já deve acontecer em breve Lembrando, não temos dia ainda Pode sair tanto depois de amanhã Ou depois, ou no início do mês que vem Ainda não temos data Mas, sim, indica, sim, que já está próximo Porque o próprio Mayden já será anunciado amanhã pela EA Sports Boa parte, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido O vídeo foi bem informativo Foi curto também O jeito que vocês gostam Então, lembrando Já clica no gostei aqui abaixo E se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou!